No baile do Andinho o ritmo é assim Com cachorrira o ritmo é assim Olha como ela vem, olha como ela tá Tá louca de doce, doida de bala Olha pra cara dos cara e aponta pra quem tu quer dar Olha pra cara dos cara e aponta pra quem tu quer Quem tu quer dar, louca de doce, doida de bala Olha pra cara dos cara e aponta pra quem tu quer dar Olha pra cara dos cara e aponta pra quem tu quer Quem tu quer dar, louca de doce, doida de bala No baile do Andinho o ritmo é assim Com cachorrira o ritmo é assim Olha como ela vem, olha como ela tá Tá louca de doce, doida de bala Olha pra cara dos cara e aponta pra quem tu quer dar Olha pra cara dos cara e aponta pra quem tu quer Quem tu quer dar, louca de doce, doida de bala Olha pra cara dos cara e aponta pra quem tu quer Olha pra cara dos cara e aponta pra quem tu quer Quem tu quer dar, louca de doce, doida de bala Olha pra cara dos cara e aponta pra quem tu quer sogar se elebrou, bouca de doce, doida de bala Olha pra cara dos cara e aponta pra quem tu quer Legenda por Sônia Ruberti